Olá, hoje é o canal vídeo sobre namoro no Minecraft Pocket Edition. Cara, bora ver uns vídeos muito top, mano, sobre esse mano, uns vídeos muito top. Então bora ver o primeiro vídeo sobre Minecraft e namoro. Mano, eu tava pensando em pedir ela em casamento, galera. Mano, eu ia muito pedir ela em casamento, velho. Meu Deus, mano, que eu tô assistindo. Mano, tem um motivo sim. E alguma coisa tem aí, velho. Alguma coisa tem aí. Nossa, cara, o que será que é, mano? Todo mundo quer saber disso. Porque queria falar urgentemente comigo. Então vamos ver qual que é as ideias dessa menina aqui, né, mano? Sim, velho. É, mano, bora ver as ideias dessa menina aí. Eu tô chutando como pode ser que sejam as emoções dela agora, né? Mas eu acho muito estranho pelo fato de ela querer falar comigo assim do nada. Então, assim. Vamos refinar essas madeiras aqui. Então, é bem sério que eu tenho que falar. Meu Deus, galera. Não tem se é notícia ruim também, né? Ah, mano, eu espero que não seja ruim essa notícia, velho. Acho que é. Ah, mano. O que ela tem pra... Mano, merece o Oscar essa atuação, mano. Merece o Oscar... Comigo, mano. Vitória, você tem tanta história no meu canal. Ah, não, Vitória. Você vai embora agora pra eu ganhar AdSense. AdSense, visitações em cima de você. Brow, mano. Oh, se ela me traiu, mano. Nossa, eu vou me... Fosse comigo, mano. Eu ia xingar ela. Eu ia xingar ela de... É, puta, 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 puta. Que que ela é? Que que ela é? Puta, puta. Mano, eu ia dar o tiro nessa... Puta, 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 puta. Eu espero que ela entenda qual é a minha decisão de suicídio. Que ela fique muito feliz com o novo namorado dela no Minecraft. E... Adeus, mundo cruel. Não! Ele morreu. Ele era todo mundo garoto. Nossa, eu esqueci que eu tô no Minecraft. Minecraft Revive, né? Comigo. Ah, não, galera. De tanto que a gente trollou ela. Ela não sabendo. Ela foi e me trollou, galera. Mano. Bom, então lá no Discord, cara. Eu vou deixar o link na descrição. Esse foi o vídeo, cara. Espero que tenham gostado. Então, tchau. Tchau. Cara, deu um trabalho pra digitar esse vídeo. Fiquei três horas digitando. Mano, no máximo eu fico só duas horas. Tchau. 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 Tchau.